A receita de hoje é risoto de camarão. E para começar, eu vou preparar o caldo de legumes, que vai dar todo o sabor para o nosso risoto. Para esse caldo, eu vou precisar de duas cenouras, salsinha, duas cebolas e alho poró. Agora eu vou picar todos os ingredientes, botar na panela e levar para o fogo. Eu vou utilizar dois litros de água. Vou tirar bem a casca da cenoura e vou picar. Já limpei a cenoura, agora eu vou cortar em rodelinhas. Eu vou picar agora o alho poró, mas eu vou utilizar só a parte verde dele. A cebola, corta ela em quatro. Bem rústica mesmo. E a salsinha não precisa economizar não. Pode pôr bastante. Agora eu vou pôr dois litros de água. E agora, deixar ferver em fogo baixo por mais ou menos uma hora. Agora eu vou preparar o camarão para a gente começar a fritar. Vou utilizar aqui o talo do alho poró. Gente, essa é uma receita que não tem como ficar ruim. Primeiro porque vai camarão e para a gente aqui tudo que vai camarão fica bom. E segundo que os ingredientes que vão nessa receita são muito saborosos. Então aqui ó, vou pegar o alho poró, já vou despejar aqui por cima. Vou colocar, espremei aqui meio limão. Lembrando que o meu camarão já estava limpo. Agora eu vou colocar a pimenta do reino. E uma pitada de sal. Vou dar uma misturada para começar a pegar bem o tempero no camarão. E quando eu finalizar o risoto, eu arrumo o sal. Então eu começo colocando o azeite de oliva. Faço aqui uma camadinha. E vou deixar esquentar bem. Com óleo bem quente, eu coloco o camarão. Agora eu deixo ele fritar e não mexe para ele não soltar muita água. Hum, o camarão já está subindo. Né? Agora em outra panela, eu vou colocar duas colheres de manteiga e meia cebola picada. Eu vou levar para o fogo até dourar a cebola. Ó, o camarão já ficou pronto. Ele fica bem douradinho. Eu não deixo passar muito desse ponto. Para ele não ficar muito borrachudo. Então, ó, ele fica douradinho, fica brilhoso. E esse é o ponto dele. Vou deixar essa cebola bem douradinha agora. E aí a gente já vai começar a preparar o arroz. Ó, pessoal, a cebola está amarelinha. Dá uma olhadinha aqui, Dinho. Ó. Agora eu vou adicionar o arroz. E o arroz que a gente usa para fazer o risoto é o arroz arbóreo. Ó. Esse é o ideal. Você pode usar outro arroz? Pode. Mas o arroz do risoto é esse aqui. O tradicional é o arbóreo. Então aqui eu vou utilizar duas xícaras. Agora eu vou baixar um pouquinho o fogo e vou dar uma misturada. E pessoal, as receitas do Edgar fazem muito sucesso aqui, principalmente quando é de frutos do mar. Então deixa bastante like para ele trazer mais receitas aqui para a gente. É isso aí. Aqui no canal tem bastante receita boa, muito gostosa mesmo. Tem um espaguete aqui ao camarão, né? Que faz muito sucesso. Tem salmão. Então, se você gosta de frutos do mar e também tem outros tipos de receita, né? Com outras carnes, procura aqui no canal que você vai encontrar bastante coisa boa. Agora eu vou adicionar uma xícara de vinho branco seco. Tem que ser vinho branco seco, não pode ser tinto, tá? Ó. E vou mexer. Vai mexer até evaporar todo o álcool. Isso, agora eu vou mexer até secar todo esse vinho para que o álcool evapore. Estou picando mais um pouco de salsinha e vou colocar junto. Pessoal, faça essa receita que você não vai se arrepender, sua família vai gostar. Ó, o vinho praticamente foi embora. Mas, na verdade, vai deixar todo o gostinho para o nosso risoto. O caldo já ferveu por uma hora, agora eu vou escorrer. Agora, com esse caldo, eu vou regar o arroz. Vai regando e vai mexendo. Não pode parar de mexer. Até o arroz ficar no ponto. E o arroz, tem que prestar atenção nele, porque o ponto do arroz no risoto é al dente. Não deixa ele passar muito tempo para ele não ficar muito molengo, muito empapado. Pessoal, falta muito pouca coisa para o arroz ficar no ponto. Falta aqui mais um, dois minutinhos. Então, vou começar a entrar com os últimos ingredientes. Aqui eu tenho meia xícara de molho de tomate. Misturar aqui bem. Baixar bem o fogo, porque ele começa a grudar. Bota mais um pouquinho de caldo. Rapidinho ele seca. O camarão que estava reservado, eu já coloco. Gente, o cheirinho que está aqui nessa cozinha está demais. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Poderia ter usado uma panelinha maior, mas como eu não tinha, utilizei essa. Vai dar tudo certo. Agora eu vou adicionar dois pacotes de queijo ralado. Agora eu vou arrumar o sal. Agora eu vou arrumar o sal. Para finalizar, vou pôr uma salsinha aqui por cima. Gente, vou servir agora para ver como é que vai ficar no prato essa gostosura. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Vai ser bem generoso. Vamos fazer a prova. Demais. Fica muito saboroso. Na verdade é uma mistura de sabores. E façam em casa, porque vocês vão gostar dessa receita. Tenho certeza disso. E se gostaram da receita, deixem um like, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.